Vou com saudade de tu, meu desejo Vou com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz